Hora de falar sobre o futuro de Dudu, que está prestes a voltar a vestir a camisa do Palmeiras depois de longos nove meses de recuperação em agosto do ano passado. Ele passou por uma cirurgia para corrigir uma lesão no menisco e uma ruptura de ligamento cruzado anterior. Nas últimas semanas, o Dudu passou a ser alvo de propostas e especulações. O Cuca tentou levá-lo para o Atlético Paranaense. Mais recentemente, surgiu a possibilidade dele jogar no Antaliaspor da Turquia a pedido do técnico Alex. O Alex Cabeção, que virou treinador do time de Antalha nos últimos dias. Não vai acontecer nenhuma coisa, nem outra. Posso assegurar para vocês que o Dudu fica no verdão, mesmo tendo se irritado com o comportamento dos dirigentes do Palmeiras, que não o impediram de viver uma situação delicada no fim do Paulistão. O Palmeiras campeão do Paulista, o Dudu foi barrado de participar da festa no Allianz Parque porque ele havia perdido a credencial. Ele entendeu que as pessoas do Palmeiras resolveriam o problema, ninguém resolveu. Ele precisou pegar os dois cílios e a esposa e voltar para casa. Não participou da celebração pelo título do Campeonato Paulista. Isso o irritou por semanas. O Dudu ficou bem bronqueado, até cogitando a possibilidade de ir embora. Isso passou. O Dudu está de volta ao Palmeiras, feliz com a atual realidade, e vai cumprir seu contrato, até porque para tirá-lo do Palmeiras seria uma operação muito complicada do ponto de vista financeiro. O Dudu ganha R$ 2.100.000 mensais. É dono do maior salário do futebol brasileiro na atualidade. Tem mais. O contrato dele só se encerra em 2025, com a possibilidade de prorrogação até 2026, se nesse último ano de contrato ele disputar pelo menos 50% dos jogos. Diante desse cenário, esqueçam qualquer chance de o Dudu sair. Dudu vai virar reforço ao Viverde nas próximas partidas. Atleta que está desde 2015 no clube, 401 jogos e 9 títulos conquistados.